Olá, meus amigos! Concurso do IBAMA ICMBio terá banca contratada até novembro de 2024, ou seja, daqui a pouquinho veremos banca contratada para o IBAMA ICMBio. Que história é essa, professor? Conta um pouquinho para a gente. Antes de contar toda essa história para vocês, por favor, deixe aqui um like e se inscreva no canal para que você acompanhe todas as notícias relativas ao IBAMA e ao ICMBio, os concursos que estão para acontecer. Deixa eu te contar uma historinha. Galera, o concurso do IBAMA foi autorizado ali em julho desse ano. Mais ou menos em julho desse ano. E logo depois, a ministra Marina Silva falou eu tenho mais vaga aqui, preciso de mais vaga aí. Por favor, MGI, por favor, autorize mais esse tanto de vaga. E esse tanto de vaga foi autorizado novamente. E essa autorização saiu novamente em agosto de 2024. Com a nova autorização, os prazos todos mudaram. Ele tinha sido autorizado em julho. Em setembro era a expectativa para lançamento da banca. E o IBAMA mesmo informou, ó, eu não vou lançar a banca agora em setembro, porque os prazos alteraram e eu preciso alterar todos os meus prazos internos. Isso foi o que o IBAMA falou. Ou seja, se foi autorizado em agosto, 30 de agosto, o IBAMA e ICMBio foi reautorizado com um novo quantitativo de vagas, os prazos todos alteraram. E é isso que eu vou conversar com vocês. Vou mostrar para vocês a autorização do IBAMA. E a do ICMBio é muito parecida, mas vou mostrar para vocês a autorização do IBAMA. E o que que fala na autorização é que dá pistas para a gente no que que vai cair. Tranquilo? Não no que vai cair, de quando vai ser, professor. Beleza? Vem aqui comigo, olha só, vamos dar uma olhadinha no que traz aqui as informações da banca. Olha aqui, concurso IBAMA, ICMBio, banca em novembro, galera. Banca em novembro de 2024, arroba prof.andresocrates, arroba somandelineconcursos, siga a gente nos canais, siga o Direção nos canais do Direção também. Essa é uma parceria, Direção Concursos e Soma Concursos, uma parceria que vai levar você à aprovação. Estamos juntando esforços para maximizar a quantidade de aprovados. Olha aqui. Ei, professor, vamos falar um pouquinho aqui. Olha só, galera. Como estava dizendo para vocês, trago aqui a portaria MGI 6652, que reautorizou a existência do concurso do IBAMA ICMBio. E a portaria MGI 6152, de 2024. Olha aqui, publicado. Olha a data de publicação. Galera, essa data de publicação aqui é que nos vai dar pista de quando vai sair a banca, de quando vai sair o edital e quando vai acontecer a prova. Pista não. Ela fala tudo isso. Fala, professor. Sim, olha só. A portaria falou que vai autorizar o concurso do IBAMA e do ICMBio. Esse daqui é só do IBAMA. Mas do IBAMA em 460 vagas. Olha aqui. Para o IBAMA. E temos uma igualzinha para o ICMBio que fala que são 350 vagas. Tranquilo, galera. Então, a partir do dia 30, foi autorizado. E olha as pistas que a gente consegue com essa história toda. Quais, professor? Vou só trazer aqui o quantitativo de vaga que muito nos interessa. Analista administrativo, nível superior a 130 vagas. E vou falar uma coisa para vocês. Não tem nenhum cursinho que tenha a qualificação do Direção Concursos para, olha só, te aprovar nesse concurso de analista administrativo. E analista ambiental 330 vagas. E vou falar uma coisa para vocês. Eu sou analista ambiental do IBAMA. E no último concurso do IBAMA, eu fiz uma parceria incrível com o Direção. E a gente aprovou quase todo mundo. Tinha mais 700 pessoas ao vivo, ao mesmo tempo. Nas nossas lives, então, olha aqui, 330 vagas para o IBAMA, analista ambiental. E não tem outro cursinho com a qualificação que o Soma tem. E aqui, essa parceria entre os dois aqui. Vamos fazer o coraçãozinho, vamos fazer o coraçãozinho. Uma parceria entre os dois aqui, incrível. Tranquilo? Total de 460 vagas. O que mais, professor? Olha aqui o que tem lá dentro dessa autorização que a gente acabou de ver. Ele fala que o prazo para a publicação do edital do concurso público será de 6 meses, galera. Vamos contar aqui, ó. Se agosto, agosto que foi autorizado, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses a fevereiro. Ou seja, em fevereiro, nós vamos ter o edital de abertura do concurso. Todo mundo pergunta para a gente, professor, quando sai o edital, eu falo aqui para vocês, ó. O edital desse concurso público do IBAMA e semibio vai sair em fevereiro. Com certeza, professor? Com certeza. Então tem que começar a estudar, professor? Está perdendo tempo. Já está perdendo tempo, que a gente já sabe quando vem o edital. Beleza? Tranquilo. O que mais, professor? E olha só, deixa eu voltar aqui, porque com 6 meses, entre agosto e fevereiro, tem um período muito interessante. Que é o seguinte, galera. Olha só, o prazo, o IBAMA informou que o prazo que todo mundo estava esperando que fosse em setembro para a escolha da banca vai ser em novembro. Por que, professor? Porque, olha só, de agosto a fevereiro, letra horrível, professor, letra muito feia, de agosto a fevereiro, são 6 meses e a metade desse prazo, olha só, é exatamente novembro. 3 meses. Isso quer dizer o quê? 3 meses, novembro. Nossa, que letra horrível. 3 meses. Por que novembro, professor? Porque, olha só, o IBAMA, uma vez autorizado, tem que abrir processo licitatório. E abrindo o processo licitatório, ele precisa de 3 meses para fazer isso. E 3 meses é exatamente novembro. Uma vez a banca contratada, a banca precisa de 3 meses para lançar o edital. E 3 meses é exatamente em fevereiro. Caramba, professor, mas tem um detalhe que é muito interessante. A própria autorização fala que o prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova tem que ser de 2 meses. Isso quer dizer que nós falamos que agosto foi autorizado. Agosto. Fevereiro vai sair o edital. E 2 meses depois de fevereiro é abril. Abril é quando vai sair sua prova. Tranquilo, galera? Abril é quando sai sua prova. Beleza. Então, abril vai sair a minha prova, professor? Sim. Abril vai sair com certeza a sua prova. Então, agosto, aqui saiu a autorização. Sai a banca aqui em novembro. Sai a banca em novembro. Sai em fevereiro o edital. E a sua prova vai acontecer em abril. Você vai... Eu vou ter prova com certeza em abril, professor? Sim. Você vai ter prova com certeza acontecendo em abril. Isso te dá muita oportunidade de estudo. Vou puxar pra mim. Galera, se estamos falando que a prova só sai em abril e estamos em outubro, nós temos... Olha só. Olha só. Outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, nós temos seis meses até a prova. E seis meses até a prova é tempo suficiente pra que você consiga ser aprovado. Então, não deixe de começar a estudar agora. E para começar a estudar agora, você tem soma concurso. Você tem direção concurso. Nós fizemos uma parceria que é uma parceria que vem, na verdade, desde 2021, desde a prova do Ibama. Falei pra você já nessa live aqui. Eu tive a oportunidade, numa live do Direção, de ter 730 pessoas ao vivo conosco numa live do Direção ao mesmo tempo, galera. 730 pessoas ao vivo comigo, acompanhando ali na reta final do concurso do Ibama. Então, mostra a força aqui que nós temos para o concurso do Ibama, só na lista ambiental do Ibama. E é por isso que a galera vem junto comigo. Tranquilo, galera? Então, venha participar aqui, venha fazer parte desse time. Concurso Ibama para analista ambiental, soma concurso, analista administrativo, direção concurso. É a sua oportunidade para ser aprovado. Tranquilo, galera? Vamos aqui, vamos terminar aqui, olha só. O que mais, professor, que você tem? Opa, só tenho um obrigado pra vocês. prof.andresocrates, arroba prof.andresocrates. É o meu Instagram. Siga lá no Instagram para que a gente possa criar ali uma parceria com vocês, alunos. E tem várias dicas no meu Instagram, notícias e várias coisas relativas à vida do concurseiro. Puxando aqui pra mim, muito obrigado, galera. Um abraço pra vocês. Até logo. Tchau, tchau.